O Aminadab nasceu no estado do Maranhão e veio para Goiás inicialmente para visitar parentes da mulher dele, mas encontrou aqui uma chance de mudar de vida. Consegui me qualificar aqui quando eu cheguei, fiz o curso de eletricista e hoje estou trabalhando na área. Está sobrando trabalho em Anápolis e não é difícil encontrar pela cidade placas como essa. A rede de supermercados está com 25 vagas abertas. A gente não encontra pessoas qualificadas e pessoas também para o primeiro emprego. O que a gente vê que está ocorrendo são muitas pessoas que estão migrando para Anápolis, porque percebe-se que a oferta de trabalho está muito grande aqui no centro-oeste. Então a gente vê pessoas do norte e do nordeste descendo para o centro-oeste e também imigrantes de fora do país, como venezuelano, haitiano. Gestores de RH garantem que vagas não faltam, inclusive para quem é de outras cidades e até estados. A Cleiciane é um exemplo. Ela veio de Belém do Pará e logo encontrou um trabalho como atendente de padaria. Eu vim para cá em busca de um emprego, mas só que eu não vi com tanta vontade. De acordo com especialistas em recursos humanos, a pandemia colaborou para a falta de mão de obra qualificada no mercado de trabalho. E agora os empresários estão encontrando dificuldades para contratar. Existe um estudo que já foi identificado que as pessoas que trabalham nos cargos operacionais, que recebem ali entre um salário mínimo e até 3 mil reais, foram obrigados a se refazerem durante a pandemia, a conquistarem novas formas para poder produzir a sua renda familiar. Então isso fez com que essas pessoas fossem para muitos trabalhos informais. A especialista dá dicas para empresários e profissionais na hora de contratar. Para o empresário é importante que ele tenha muito claro, quando for divulgar a sua vaga, qual é o plano de carreira que ele tem para esse profissional dentro da sua empresa, quais são os benefícios, quais são os salários, né? Muitas vezes as vagas vêm aí divulgadas sem o valor do salário. Isso é muito importante para que a pessoa possa entender se aquilo atende as suas necessidades ou não. E para o profissional que está buscando, que ele procure cada vez mais estar se capacitando.